Graças a Deus, a gente está nessa nossa série falando sobre regenerados, nós somos regenerados, diga comigo, eu sou regenerado, diga eu nasci de novo, diga para a pessoa que está do seu lado, eu nasci de novo, é, você é filho de Deus, você é filha de Deus, e nós estamos falando sobre a adoração desse coração transformado, adoração dessa vida transformada, e nós estamos falando que a adoração é a nossa resposta para Deus, é a nossa resposta a influência do Espírito Santo, adoração é tudo o que nós somos respondendo a tudo o que Ele é, adoração é a nossa resposta em fé, a graça de Deus, adoração é a resposta de um coração transformado para Deus, essa é a nossa adoração, adoração vai muito além de um culto de domingo, adoração vai muito além de meia hora, adoração é a nossa vida para Deus, adoração são os momentos que nós vivemos na nossa vida em casa, no trabalho, seja onde quer que você esteja, onde você está respondendo a Deus, e você, você sabe, você já aprendeu isso na escola bíblica, quantos aí já fizeram escola bíblica, hoje estão fazendo a escola bíblica, amém? Então você sabe que você é um ser tricotômico, ou seja, espírito, alma e corpo, onde é que nós vemos isso, pastor? Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, onde o apóstolo Paulo pede para que sejam santificados o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, e nós aprendemos que o nosso espírito é a parte em nós que tem comunhão com Deus, o nosso espírito foi recriado para que hoje você pudesse ouvir a voz de Deus, o nosso espírito foi recriado para que você pudesse estar nesse lugar, e quando você adorasse a Deus, você está adorando a Deus como uma resposta, porque Deus, Ele te motiva a adorar, é Deus quem chama a sua atenção para você adorar, é Deus quem chama a sua atenção para que você viva uma vida de adoração, no seu espírito então, você adora a Deus, na sua alma, a sua alma tem relacionamento com você mesmo, é onde você se conhece, na sua alma, no seu entendimento, na sua mentalidade, falando de alma, e o nosso corpo é para que você toque outras pessoas, então vamos lá, no seu espírito, você consegue tocar o espiritual, você consegue tocar a Deus, na sua alma você toca a você mesmo, e no seu corpo você toca a outras pessoas, é assim que Deus criou você, para Deus, para você mesmo e para outras pessoas, para Deus, para você mesmo e para outras pessoas, amarás pois ao Senhor teu Deus, acima de todas as coisas, com o teu coração, com a tua mente, com o teu entendimento, e qual é o segundo mandamento? Amarás ao próximo, como a ti mesmo, a Deus, a você e a outras pessoas, porque não há como a gente alcançar outras pessoas, se você não entender o amor de Deus por você, o nosso amor por outras pessoas, é com base no amor de Deus por mim, se eu sei que eu fui restaurado, eu quero restaurar outras pessoas, se eu sei que eu sou amado, eu quero amar outras pessoas, se eu sei que eu fui perdoado, eu quero perdoar outras pessoas, porque eu quero que Deus seja visto através de mim, eu quero que Deus seja conhecido, como é que Deus vai ser conhecido? É através daquilo que você diz, é através da forma como você pensa, é através das suas ações, das suas atitudes, e é isso que nós vamos falar nessa manhã, vira para o teu irmão e fala, se prepara, adoração em espírito e em verdade, é o meu tema dessa manhã, adoração em espírito e em verdade, então adoração em espírito e em verdade, gente, não é aquele momento onde a gente faz canções espirituais, adoração em espírito e em verdade, não é o momento onde eu canto apenas, é o momento que eu vivo, toda a minha vida é um culto para Deus, toda a minha vida é um culto racional, e a palavra racional tem a ver com a nossa mente, tem a ver com o nosso desejo, mas vai além disso, Romanos capítulo 12 verso 1 diz, para nós apresentarmos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, Deus, então uma das primeiras coisas que você tem que entender, é que sacrifício não é algo penoso, ok? Quando a gente fala assim, eu vou sacrificar para Deus, nossa que dificuldade, porque Hebreus capítulo 13 verso 15, diz que nós devemos oferecer ao Senhor sacrifícios de louvor, aí a gente interpreta assim, sacrifício de louvor é o seguinte pastor, eu tenho que vir para a igreja, eu tenho que abrir os meus lábios, porque o diretor de música, ou o ministro de louvor, ele diz que a gente tem que louvar, eu não quero, eu não cito, mas eu tenho que abrir, então por obediência, eu tenho que abrir os meus lábios, isso para mim é um sacrifício, é um negócio penoso, e não é isso que a Bíblia diz, sacrifício é uma oferta, e Deus Ele te capacita para ofertar, porque Ele disse que você é um ofertante, na realidade o conceito do Velho Testamento de Adoração, dizia que a oferta e o ofertante deviam ser uma só coisa, então não adianta você dar, se o teu coração está envolvido, onde é que você vê isso? Mas em Gênesis, Caim e Abel, a Bíblia diz que Deus aceitou a Abel e a sua oferta, diz que rejeitou a Caim e a sua oferta, então Deus não está querendo nem mesmo a sua adoração, como assim pastor? Deus não está querendo a sua adoração como atos externos, porque a Bíblia diz em João capítulo 4, abre aí comigo, Deus quer o contexto todo, Deus quer o negócio holístico, íntegro, por completo, Deus não quer parte da sua vida, Deus transformou a sua vida por completo, Espírito, alma e corpo, e Ele ainda está trabalhando na tua alma, Ele ainda está trabalhando no teu entendimento, na tua vontade, a Bíblia ainda vai dizer que é Ele, é o Espírito quem efetua em vós o querer e o realizar, então tudo é dEle, Ele inicia a adoração, tudo o que você tem que fazer é entrar na dança com o Espírito Santo, deixa você ouça a música do Espírito Santo e dança com Ele, na primeira vez que nós falamos sobre a adoração, eu falei isso, entra na valsa com o Espírito Santo, se prepara, bota o teu sapatinho espiritual, se prepara, estou preparado, é o noivo quem conduz a noiva, eu não preciso inventar nada, ai Senhor, mas eu não sei dançar, chá comigo, eu te levo, está meio desengonçado, deixa que eu te levo, fala aí para o teu irmão, valsa com o Espírito Santo, vai, valsa com o Espírito Santo, João capítulo 4, verso 20, diz assim, nossos pais adoravam nesse monte, vós entretanto dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar, disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, o que Jesus estava querendo dizer? não vai ficar mais confinado nessas quatro paredes, não vai ficar mais confinado nessas quatro paredes, porque vocês vão ser impactados por dentro, para que vocês possam impactar lá fora, eu estou preparando uma próxima série chamada Eclesia, o poder do nós, onde nós vamos falar sobre o poder que nós temos como corpo de Cristo, onde nós vamos entender gente, que Deus nos reúne, preste atenção, Deus chama Eclesia como um lugar onde pessoas são chamadas para tomarem decisões, esse não é um culto onde você tem que vir, para você ouvir uma mensagem, e amaciar o seu ego religioso, porque eu já fui para a igreja, e agora eu posso voltar para minha casa agora, meio dia e meia, e comer o meu franguinho assado, e esquecer de tudo aquilo que foi falado, não, é um culto onde nós vamos fazer deliberações, onde nós vamos tomar decisões, é aqui, agora, onde você vai tomar decisões, porque quando você sair, você vai estar preparado para impactar o mundo ao seu redor, é o que o Espírito Santo está falando para você, e eu tenho esse negócio no meu coração gente, de desafiar você, porque eu sou desafiado pelo Espírito Santo, sou desafiado a desafiar você, igreja não é lugar para ouvir mensagem, igreja é lugar onde nós nos reunimos, porque nós amamos o Senhor Jesus Cristo, e eu amo o meu irmão, e eu vou ouvir uma mensagem que vai impactar a minha vida, e impactando a minha vida, eu posso impactar a vida de outros, é um lugar onde você pensa nos outros, e não em você mesmo, é igreja, igreja é a palavra igreja, igreja é um termo coletivo, não é um termo individual, eclesia não é um termo individual, é um termo coletivo, assim como um lobo não faz uma alcateia, a alcateia é o quê? a reunião desses lobos, a igreja é a reunião do corpo de Cristo, nós somos o que nós somos, porque Ele é, e você está vindo para cá impactado, para você ser o embaixador de Cristo, Paulo chega ao ponto de dizer, que nós somos, nós temos o ministério da reconciliação, está aí contigo, está no teu colo, a bola está no teu colo, a bola está no teu pé, se prepara, porque você está sendo chamado de embaixador nessa manhã, você que nos ouve, você está sendo chamado de embaixador nessa manhã, para fazer a diferença na vida de outras pessoas, verso 22, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros, adoradores, é mais do que apenas a sua adoração, tem a ver com a sua vida, com a sua natureza, Deus não está querendo a adoração de fora, Deus quer uma adoração que começa do lado de dentro, uma adoração que começa no Espírito, impacta, muda a sua vida, impacta a vida de outros, uma adoração que começa no Espírito, muda a sua vida, impacta a vida de outros, uma adoração que começa no Espírito, muda a sua vida, impacta a vida de outros, uma adoração que começa no seu Espírito, muda a sua vida, impacta a vida de outros, É isso que o Espírito Santo quer Cooperadores Diga, eu sou o cooperador Ele quer verdadeiros adoradores Que adorarão o Pai Em espírito e em verdade Então o que é adoração em espírito e em verdade? Adoração em espírito e em verdade É adorar com a sua verdadeira Natureza Não é ficar apresentando Para Deus, olha Senhor O quão pecador Miserento, desdentado Manco, flamenguista Que eu sou, meu Deus O quão pobre Miserento Um título não muda a história não, gente Vamos lá Não é isso que a Bíblia diz, não, gente A Bíblia diz, vamos voltar para Romanos Capítulo 12, que você deve apresentar Algo vivo Santo e agradável Quem já veio terça-feira e eu já ensinei Que o sacrifício vivo é Jesus Ele é o sacrifício vivo É o único sacrifício que Deus aceita Olha como é que eu estou Eu tenho que orar dez horas por dia Para ver se Deus me aceita Deus já te aceitou em Cristo Jesus Porque ele é o único sacrifício vivo Porque ele é o único sacrifício vivo Quando Deus vê a Jesus Ele vê Está aceito O sacrifício está aceito O sacrifício tem que ser santo Ou seja, é pelo sangue de Jesus E não pelo suor da sua cabeça É pelo sangue de Jesus E número três Deve ser agradável O que agrada a Deus? Fé A fé Agrada a Deus Então não é fruto do seu esforço É fruto do seu descanso É isso que agrada a Deus Eu sei quem eu sou Por isso eu vivo para Deus E esse é o culto racional E a palavra racional no grego Significa algo legítimo É um culto real Um culto verdadeiro Então o que é adorar a Deus Em espírito e em verdade? É adorar com a sua nova natureza Na verdadeira realidade Com todo o seu coração Deixando a vida de Deus Controlar os seus pensamentos e ações Isso é adorar em espírito e em verdade Isso significa que o seu homem interior Adora, comanda, responde Isso tem a ver com a sua nova natureza Influenciando a maneira como você fala E como você vive Número dois Adoração em espírito e em verdade É ter algo real Verdadeiro com Deus E não um subproduto da sua mentalidade Deus não é uma memória Deus não é uma memória Deus é aquele que está presente na sua vida Todos os dias Você é templo do Espírito Santo Deus está contigo Essa é a realidade que muda as nossas vidas Não é que Deus salvou a nossa vida E nos deixou lá no canto Ele falou, eu salvei a sua vida Agora é Deus por todos E todos por um Agora é o seguinte É você sozinho Eu vou ficar aqui só olhando aqui de longe Para ver se você está fazendo certo Se você não estiver fazendo certo Eu mando um anjinho aí Alguma coisa Eu mando uma doencinha Para te provar É, não Espera aí Se ele é Jeová Rafa Se ele é a nossa cura Não tem doença em Deus Para ele te dar Porque ele é a cura Deus não te manda a cura Gente, preste atenção Deus não te manda a cura Deus está contigo Deus está contigo Então quando ele cola em você Ele é a sua cura Ele está com você Ele é a tua provisão Então ele é a sua provisão Ele não tem provisão Deus não tem dinheiro para te dar não, gente Ele é a sua provisão Ele é a sua provisão Ele é a sua paz Ele não tem paz Deixa eu ver se eu tenho paz para te dar aqui Ih rapaz, está faltando aqui Espera aí Não, isso aqui é do pastor Sérgio Pastor Sérgio está precisando um pouquinho de paz Vou dar para ele É, pastor Anderson Não tem paz para você não Não, Deus é shalom Ordem Deus traz ordem para a sua vida E é isso que influencia a nossa vida Não é que Deus tem algo para dar Ele já se deu em Cristo Jesus para você E colocou em você o Espírito Santo Ele não é uma memória Ele não deve ser uma memória De cinco anos atrás Quando ele fez algo na sua vida Ele é uma pessoa ativa hoje Ele está em você hoje Ele quer te ajudar hoje Ele vai transformar a sua situação hoje Ele vai transformar a sua mentalidade hoje Porque Deus é Deus de hoje Então abra o teu coração hoje Então gente A minha vida Deve mostrar A minha adoração Verdadeiros adoradores Mostram a sua adoração Na sua atitude Como você trata a sua esposa O seu esposo Como você se relaciona com as pessoas A sua volta Como você trata o seu empregado O seu patrão Eu me lembro dos dez mandamentos Não vou pedir para você recitar os dez mandamentos não Mas eu me lembro dos dez mandamentos E eu dei aqui A gente fez aqui uma escola de crescimento Chamada as dez leis do amor Interpretando os dez mandamentos À luz da graça de Deus À luz do amor de Deus E eu consigo ver que quatro mandamentos são para Deus Seis mandamentos são para o seu relacionamento com outras pessoas Mas os quatro primeiros são para Deus É amar a Deus É se relacionar com Deus E quando eu consigo me relacionar com Deus Eu consigo ver o ser humano com a ótica de Deus E esse é o chamado de evangelho gente É olhar para o ser humano Assim como Deus vê o ser humano Ei, salvo Redimido Restaurado É assim que Deus olha para a humanidade Por quê? Porque Jesus já pagou o preço Jesus não vai pagar mais o preço Por aquela pessoa que está lá fora Que não conhece a Jesus Jesus já pagou o preço E nós somos emissários dessa palavra Jesus já pagou o preço Jesus já abriu as portas do inferno Jesus já abriu as portas da prisão Nós agora temos que convocar essas pessoas A ter a vida que nós temos Mas como é que a gente vai convocar as pessoas a terem a vida que a gente tem Se a gente não demonstrar para as pessoas a vida de Deus Você lembra de Paulo? Paulo diz Eu quero ser de meus imitadores Assim como eu sou de Cristo O que que Paulo estava querendo dizer? Olhem para a minha vida Vocês querem conhecer a Deus Imitar Como Deus age Como Deus escolhe Como Deus faz Como Deus pensa Olhem para a minha vida Porque eu me espelho nele E quando a gente convida pessoas A receberem o Evangelho Eu não quero que as pessoas decorem Bíblia Eu quero que as pessoas conheçam o Salvador Eu não é gente Eu quero que as pessoas conheçam uma pessoa Jesus não é uma Bíblia Jesus é uma pessoa E aqui estão os pensamentos dessa pessoa Aqui está a maneira como essa pessoa age Foi deixada para nós Mas Jesus é mais do que um livro Jesus é uma pessoa Jesus é a palavra viva O Evangelho nos chama sim A pensarmos nas outras pessoas Filipenses Anote aí Eu não vou ler essa passagem toda Mas Filipenses capítulo 2 Anote do verso 1 ao verso 16 Filipenses capítulo 2 Do verso 1 ao verso 16 Você conhece essa pessoa Essa passagem Que Paulo Ele fala a igreja de Filipo E ele está convocando A igreja de Filipo A andar todos Da mesma forma A pensarem da mesma maneira Agirem da mesma maneira E ele usa o exemplo de Jesus E você conhece aí Em Filipenses capítulo 2 Verso 5 Tende em voz O mesmo sentimento O mesmo sentimento O mesmo pensamento A mesma mentalidade Que houve em quem? Em Cristo Jesus E que mentalidade foi essa gente? Ele se humilhou Ele se rebaixou Porque a Bíblia diz Que ele era Deus E ele continua sendo Deus Mas ele não usou Com usurpação O ser igual a Deus O que isso quer dizer? Que mesmo sendo Deus Ele se posicionou Debaixo do Pai Para ser dirigido Pelo Espírito Assim como nós Fazemos hoje Para provar Para você Que quando você Se volta para o Pai E é dirigido Pelo Espírito Você pode vencer na vida Mas ele teve que se humilhar Gente O Deus que não precisa De nada Passou fome O Deus que não precisa De nada Passou fome Em 40 dias de jejum Para que você Não precisasse Passar fome hoje O Deus Que não precisava De nada Se fez pobre Para que você Pudesse ser rico Me diga se isso Não é amor Me diga se isso Não é amor Então o que o Paulo Está convidando a igreja Paulo está convidando A igreja Andar em amor Assim como Cristo Andou em amor Pela sua igreja Ele fala Maridos Amem as suas mulheres Como Cristo Amou a igreja Mulheres Se submetam Ao seu marido Assim como Cristo Serve A sua igreja Imagina isso Gente Paulo está nos chamando A nós andarmos Em amor A não ser algo Religioso O que que é Essa forma Religiosa É a forma que não é Capacitada pelo Espírito Ser religioso É muitas vezes Fazer o que é Correto Mas com a intenção Errada É vir ao culto É ler a Bíblia É orar É jejuar Mas com a intenção Errada A forma Está errada Gente Os fariseus A Bíblia fala Dos fariseus A Bíblia fala Que os fariseus Eles andavam Nas praças E eles batiam No peito Olha como nós fazemos Mostrando as ações externas Mas eu falei pra você Que Deus não está Tão interessado Nas suas ações externas Mais interessado ainda Ele está no teu coração Porque quando Flui do coração Você tem ações externas Então a religiosidade O religioso É aquele que tenta fazer O que é sinceramente Correto Mas na realidade Ele não agrada a Deus Porque não está provido De vida espiritual Segundo Timóteo 3 5 Anote aí Fala desses fariseus Que tinham atitudes De piedade Mas desprovidos De vida Abre aí comigo Em 1 Timóteo Que eu quero ler agora Alguma série de versos Pra você Esses fariseus Tinham a atitude De piedade Eu quero que você entenda O que a palavra Piedade significa A palavra Piedade No grego Eu sebeia Significa Ser Semelhante A Deus Ser Semelhante A Deus Atitude de santidade Reverência E respeito Ou seja O que esses fariseus Faziam Esses fariseus Eles tinham A atitude De ser De se parecer Com Deus Ou seja Dava aleluia Na igreja Levantava a mão Dava o dízimo Dava a oferta Fazia tudo certinho Mas dentro deles Não tinha vida Não tinha motivo Correto Primeiro Timóteo Capítulo 3 Verso 16 Abre aí comigo Primeiro Timóteo Que a gente vai A gente vai ler Alguns versos Aqui de Timóteo Primeiro Timóteo Versos 3 Versos 3 Versos 16 Diz assim Evidentemente Grande É o mistério Do que? Da piedade E a piedade É o que? Semelhança Com Deus Ok? Diga comigo Piedade É semelhança Com Deus Então evidentemente Grande É o mistério Da piedade Ou seja Como é que eu posso Me assemelhar Cada vez mais Com Deus Aquele que foi Manifestado Na carne O apóstolo João Vai dizer Que o verbo Se fez carne E habitou Entre nós E nós vimos Nós vimos A glória De Deus A piedade É nós Assemelharmos Com Deus Ao ponto De outras pessoas Verem Deus Através de nós Isso é piedade Esse é o mistério Da piedade O Deus Todo poderoso Se fez carne Para que você Possa ver Como Deus age Como Deus Pensa Como Deus Se relaciona Com outras Pessoas Eu não É Igreja Está cheio De tudo Que é tipo De gente Tem gente Bem educada Tem gente Mal educada Tem gente Gentil Tem gente Rude Está cheio De tudo Que é tipo De gente E é nesse Ambiente Onde nós Nos relacionamos Com gente Que nós Mostramos Para o mundo Quem é Deus Lá no seu Trabalho Também Mesma coisa Cheio Cheio De gente Bem educada Cheio De gente Mal educada Cheio De gente Gentil Cheio De gente Rude Mas quem é Que vai mostrar Para o mundo Como Deus Como Deus age Somos nós Os filhos De Deus Somos nós Os filhos De Deus Que vamos Brilhar Essa luz E essa luz Não é pequenininha Não gente Essa luz É grande E habita Dentro de você Nós temos Isso gente Veja bem Quando a gente Pensa do fruto Do espírito Aí você Pergunta O fruto Do espírito É do espírito Santo Ou o fruto Do espírito É do meu Espírito Dos dois O filho É filho do pai Ou filho da mãe No bom sentido Minha gente Dos dois Ainda Ainda Que a mulher Carregue o filho E ela possa dizer É O filho é meu Porque eu gerei Nove meses Aí o marido Fala Vira para ela E fala assim É mas a semente Foi minha Você não teria Nada aí dentro Se a semente Não tivesse entrado aí Então o fruto É do espírito Ou do meu Espírito Dos dois Presta atenção O fruto Do espírito É aquilo Que nasce Da sua Interação Do seu relacionamento Com o espírito Santo Mas se desenvolve E amadurece No seu relacionamento Com outras pessoas Nasce Da sua Interação Da sua Aliança Com o espírito Santo Mas se desenvolve Amadurece No seu relacionamento Com outros Paz Mas paciência Não é para você Paciência É para outras pessoas A não ser que você Seja muito chato Que nem você mesmo Se aguente Aí você tem que ter Paciência com você mesmo Ah não olha para o lado não Aleluia Paciência É para outras pessoas Benignidade É para outras pessoas Sabe o que significa Benignidade Benignidade Da palavra do grego Christos Que significa ser útil Isso é benignidade É ser útil Para outras pessoas Eu fiz um desafio Aqui de manhã A gente está com uma dificuldade De achar estacionamento Aqui Por enquanto Diga por enquanto A gente está com uma dificuldade E eu fiz Eu lancei um desafio Falei para o pessoal Você chega cedo O camarada quer chegar cedo Ou a camarada quer chegar cedo Para pegar a vaga Né Aí sai todo mundo correndo Quem chegar primeiro É que leva Né A gente até brinca Quem orar primeiro Leva Então o camarada Acorda de manhã E ora Senhor Minha vaguinha É só que o Gilson Orou ontem de noite Senhor Minha vaguinha Aí o Gilson ganha Porque orou primeiro Por que você não chega cedo Para guardar a vaga Para alguém Pensar em outras pessoas Vocês estão entendendo Como é que é Você chega cedo No culto de dez e meia E já quer logo Marcar o seu lugar Marca o lugar Para alguém E marquei o lugar Quando o Johnny chega Pô me lembrei do Johnny Johnny Marquei esse lugar Aqui para você Logo aqui na frente Que eu sei que você gosta De sentar Marquei para você Imagina como é que o Johnny Vai se sentir abençoado Poxa Alguém se lembrou de mim Graças a Deus Pense nas outras pessoas É isso que o cristianismo Quer fazer com você É isso que a vida de Deus Quer fazer com você Mas não é pensar De maneira social apenas É pensar Ao ponto de abrir Uma porta Para que aquela pessoa Se abra para o evangelho E quando você Pregue o evangelho Você seja A carta viva De Deus Benignidade Bondade Fidelidade Mansidão Domínio próprio Domínio próprio Domínio próprio Não é para você mesmo É para que as pessoas Vejam a luz do evangelho Através de você Então o apóstolo O apóstolo Paulo Ele vai chamar A atenção de Timóteo Várias vezes Primeiro Timóteo 4.7 Vai um pouquinho Mais para frente E eu estou falando Para você Que a piedade É a semelhança De Deus Primeiro Timóteo 4.7 E 8 Diz assim Mas rejeita As fábulas profanas E de velhas caducas Exercita-te Pessoalmente Aonde? Na piedade Sabe o que é Te exercitar na piedade? A primeira coisa É você acordar de manhã Como diz o pastor Hélio Ligar o homem interior Orar em línguas Sabendo quem você é E declarar todo dia de manhã Eu sou filho de Deus Eu não sou aquilo Do cavalo do bandido não Eu sou filho de Deus O que é isso? O inferno não pode se levantar Se encontra a mim não Ele tenta Mas ele sabe que ele vai cair Porque eu sei quem eu sou Eu levanto a minha cabeça E eu vejo que o meu socorro Vem de Deus Eu sei que eu sou filho de Deus Eu sei que Deus cuida comigo Exercita-te na piedade Ninguém vai fazer isso para você não A gente até tenta Domingo até domingo Domingo após domingo Falar quem você é Mas se você não acreditar Quem você é em Cristo Você vai acabar acreditando Naquilo que você não é em Cristo E o inferno está lá Fita 79 Você é um derrotado Você é um derrotado Mas eu gosto de você Você é um derrotado Mas eu gosto de você Esse é o hino do inferno Você é um fracassado Você não vale de nada Isso é o que o mundo está dizendo Mas agora você tem o Espírito Santo Dentro de você E o Espírito Santo Continuamente fala Você é meu filho Por quê? Romanos capítulo 8 Vai dizer que o Espírito Testifica com o nosso espírito Que você é um fracassado Que você é um derrotado Que você é um perdedor Não Que você é filho de Deus E filho de Deus é rei A filha de Deus é uma rainha O filho de Deus é um sacerdote O filho de Deus vai à frente O filho de Deus muda situações O filho de Deus tem poder suficiente Para mudar a situação da sua casa A gente canta isso Você é filho de Deus Diga, eu sou filho de Deus Então te exercita na piedade Se exercita na piedade Se exercita na semelhança de Cristo Quanto mais você confessa Quem você é Mais você vai agir com base na sua confissão A sua confissão é para te ajudar A você criar uma realidade dentro de você Daquilo que você é Porque o mundo continuamente diz Para você que você não pode O mundo continuamente diz Para você que você não vai Que não vai dar E aí você se cerca com pessoas Que dizem para você Ouça a voz do Espírito Santo Vai dar Vai fazer Vai nascer Vai criar Vai trabalhar Vai estudar Você vai conseguir Exercita-te pessoalmente na piedade Verso 8 Pois o exercício físico Para pouco É proveitoso Aí tem gente que fala É, está vendo pastor Correr para quê? Malhar para quê? Porque o exercício físico É proveitoso Não, ele está falando aqui Das coisas da lei Das coisas de fora Buscar a Deus Eu tenho que passar Dez horas Orando a Deus Como o exercício físico Da piedade Não Esse exercício físico De fora Se não for capacitado Pela vida de dentro Não vale de nada Pois o exercício físico Para pouco É proveitoso Mas A piedade A semelhança de Deus Para tudo É proveitosa Você ser semelhante A Deus No seu trabalho Para tudo É proveitoso Você ser semelhante A Deus Lá no caixa Quando está tudo Naquelas promoções Do Guanabara Quando está todo mundo louco Até o patrão Fica louco E todo mundo Quer entrar na fila Porque já não aguenta mais A fila E a fila da volta E todo mundo Tenta entrar na frente E você fala Mas eu estou na frente E a outra diz Mas eu também estou na frente Eu cheguei primeiro Jesus A semelhança De Cristo Para tudo É proveitosa É ou não é? Em todas as áreas Da nossa vida Gente 1 Timóteo 5,4 1 Timóteo 5,4 Diz assim Mas se alguma viúva Tem filhos Ou netos Que estes Aprendam primeiro A exercer Piedade Para com a própria casa Chegou lá? Porque a primeira congregação Da sua vida É a sua família Você ouve isso direto Aqui do pastor Elio Se alguém tem viúva Se alguma viúva Tem filhos Ou netos Que estes Aprendam primeiro A exercer Piedade Semelhança de Deus Aonde? Com a sua própria casa E a recompensar Os seus progenitores Pois isso É aceitável Diante de Deus 1 Timóteo 6,3 1 Timóteo 6,3 1 Timóteo 6,3 Se alguém ensina Outra doutrina E não concorda E não concorda Com as sãs palavras Do nosso Senhor Jesus Cristo E com o ensino Segundo a Piedade Segundo a semelhança De Deus É enfatuado Ou orgulhoso Nada entende Mas tem mania Por questões E contendas De palavras De que nascem Inveja Provocação Difamações Suspeitas malignas Altercações Sem fins Por homens Cuja mente É pervertida E privados Da verdade O que isso quer dizer? Nós vimos em Filipenses Capítulo 2 Que o nosso exemplo É Cristo E Cristo Se humilhou Cristo se humilhou Por amor Diga pro teu irmão Cristo se humilhou Por amor Diga pro outro irmão Foi por amor Então pense nisso Se Cristo se humilhou Por amor Ele está nos chamando O apóstolo Paulo Aqui em 1 Timóteo Capítulo 6 Diz que nós temos Que ensinar O Evangelho Segundo a Piedade Ou seja Nós temos que ensinar Outras pessoas Quem eles são Pra que eles possam Se relacionar Com outras pessoas Da maneira como eles são Filhos de Deus Amados por Deus E se a pessoa Não ensina isso Ele cria contendas Porque a pessoa Que não ensina Quem você é Em Cristo Jesus Por causa da obra De Jesus Não Revela O amor De Deus E se eu não Revela o amor De Deus Eu não sei Que eu sou amado E eu não sei Que eu posso Amar outras pessoas Aí o que acontece Eu prego De tal forma Que você Pense em você mesmo Eu prego De tal forma Que você Vai pensar Em você E somente Em você Mas quando você Foi salvo Você não foi salvo Só do inferno Você foi salvo De você mesmo De ter que trabalhar Pra você mesmo Você foi salvo De tentar salvar A si mesmo Você foi salvo De tentar agradar A você mesmo Você foi salvo E foi inserido Numa família Pra que você Possa abençoar Outras pessoas Exercita-te na piedade Segundo a piedade Tito Logo depois De segunda Timóteo Vai lá Tito Capítulo 1 Verso 1 Adoração Em espírito E em verdade Tudo que a gente Está vendo aqui É adoração Em espírito E em verdade Tito capítulo 1 Verso 1 Diz Paulo Servo de Deus E quem é servo de Deus Diga amém Amém Paulo servo de Deus É apóstolo de Jesus Cristo Para promover A fé Que é dos eleitos De Deus E o pleno Conhecimento Da verdade Segundo a E piedade Significa o que? Semelhança De Deus A verdade Segundo A semelhança De Deus Toda vez que nós Falarmos Quem você é Em Cristo Você tem que se lembrar Que você é O que você é Por causa dele Ensinar a verdade Segundo a piedade É ensinar o temor Do Senhor Com base naquilo Que Deus já fez Por você Naquilo que ele Te transformou Segundo a pedra Um pouco mais pra frente Mais dois versos E nós terminamos Pra você comer O seu frango assado Segundo a Pedro Capítulo 1 Verso 3 Diz assim Visto Como Pelo seu divino Poder Nos tem sido Doadas Todas as coisas Que conduzem A vida E a vida E a o que? E piedade Significa o que? Semelhança De Deus Isso quer dizer Que você tem A vida De Deus Pra que você Seja Imagem Como seu Senhor Você já Nasceu De novo Então diga comigo Eu já Nasci De novo Diga Eu tenho Vida Em abundância Saúde Perfeita Plena união Com Deus Que nos conduzem A vida E a piedade Como? Pelo conhecimento Completo Daquele Que nos chamou Para sua Própria Glória E virtude Agora entende isso Olha só como é que Deus É maravilhoso Ele te dá Vida E ele te dá A semelhança De Deus Com a vida E a semelhança Vem A glória E a virtude E a glória A palavra glória Se refere A manifestação Da presença De Deus E a palavra Virtude Fala das qualidades Divinas Então junto Com a vida E com a piedade E com a semelhança De Deus Você carrega O poder de Deus Para expor Deus Aonde quer que você vá Expor Deus No seu caráter E na manifestação De Deus Por isso Onde você estiver Você tem em você O poder De Deus Para mudar A sua circunstância Aonde você estiver Você tem o poder De Deus Quantos aí sabem Que o poder de Deus É ilimitado Porque Deus É ilimitado Então esse poder Habita dentro de você Efésios capítulo 3 Vai dizer Lá pelo verso 20 21 É esse poder Que Que habita em nós Que ele efetua em nós Está dentro de você E ele não só Te dá poder Ele coloca em você O caráter dele As virtudes dele Para que você Possa É É É É É Iluminar Esse mundo Com o caráter De Deus Também Não é só Com poder Gente Você sabe Que quando você Entra na igreja Com um sorriso Só Você pode mudar O domingo De alguém Você sabia Que tem muita gente Que vem na igreja Que está cabisbaixo mesmo Não conseguiu ouvir A voz do Espírito Santo Ou aconteceu Alguma coisa Algum problema E a pessoa Se deixou levar Por aquele problema E vem toda cabisbaixa Aí vem você Todo cheio Do Espírito Santo Normal Cheio do Espírito Santo Olha para aquela pessoa E dá um sorriso Para ela E você sente Do Espírito Posso te dar um abraço? Amém Olha, Deus te ama Deus te valoriza É isso que Deus Está fazendo com você Aqui agora Lembra que eu falei Que nós estávamos Recebendo um desafio É isso que Deus Está fazendo com você Agora Ah, essa igreja Não tem poder Essa igreja Não tem amor Porque os pastores Não, eu estou ensinando Vocês a amarem E eu estou convocando A igreja A ser uma igreja Que ministra A própria igreja É uma igreja É uma igreja É uma igreja que ama É uma igreja que vai É uma igreja que não condena Mas é uma igreja que abraça É uma igreja que serve É uma igreja que se levanta No poder do Espírito Santo E nas virtudes de Deus Para amar Para receber Para valorizar Para elogiar Você às vezes não sabe Mas um elogio teu Sabe mulher Para uma outra mulher Poxa, teu cabelo está lindo Nós com o homem Fica meio difícil Virar para o pastor Marcelo Pastor Marcelo Virar para mim Teu cabelo está Está lindo Ou o que sobrou deles Às vezes é difícil Mas você olha Para a qualidade de alguém Sabe por quê? Porque você sabe louvar a Deus Você não sabe louvar a Deus? Senhor Tu és maravilhoso Você não disse para Deus Que você ama a Deus? Se você disse para Deus Que você ama a Deus Como é que você não sabe dizer Para uma outra pessoa Que você ama a outra pessoa? A Bíblia diz que Se você ama a Deus E odeia o seu irmão Na realidade Você não está percebendo O que é o amor de Deus Sabe por quê, gente? Vou te dizer Porque nós fomos criados Para refletir Você foi criado Você foi criada Para refletir Isso quer dizer Que toda a sua adoração interior Tem que extravasar E trocar outras pessoas Eu me lembro do apóstolo Pedro Lá naquele monte Da transfiguração E aí o apóstolo Chega lá E Jesus se transfigura E aparece ele Além os profetas Moisés e Elias Apareceu De repente Pedro fica empolgado Pedro se empolga A tal ponto Dizendo Vamos ficar por aqui Aqui é o nosso lugar Sabe as vezes Quando você vem Para um culto E aquele culto Está maravilhoso Quando o pastor L Às vezes diz assim Poxa cara Já posso ir embora E você fala Não, fica mais Vamos ficar mais Ai que gostoso Que está esse culto Maravilha E aí Pedro Teve a mesma reação E falou Vamos ficar por aqui Vamos montar uma tendinha A gente monta três Vocês não precisam se preocupar não A gente faz aqui Três tendinhas Vocês ficam A gente fica do lado de fora Fica servindo vocês E Jesus diz Não Nós precisamos descer o monte Porque existem pessoas Necessitadas Dessa revelação Que vocês estão recebendo agora Que Jesus Cristo É Deus E com base Nessa revelação É que vocês vão ministrar E é com base Nessa revelação Da piedade Nessa manhã Da adoração Em espírito Em verdade É que vocês vão sair Por essas portas E ministrar As outras pessoas As necessidades Das outras pessoas Eu estou convocando Essa igreja aqui A ser uma igreja De ministração Para outras pessoas Segunda Pedro Capítulo 2 Último verso Segunda Pedro 2 Verso 7 E verso 9 Segunda Pedro Capítulo 2 Verso 7 E verso 9 A partir do verso 7 Diz assim E Deus livrou O justo Ló Que vivia Oprimido Com o procedimento Corrupto E libertino Daqueles incrédulos Ou seja Jó estava lá No lugar dele Mas a situação Em que ele se encontrava Das outras pessoas Oprimiam A Jó O que que é Essa opressão? Eles estavam tentando Forçar Jó A Ló Primo de Jó Não foi das duas cruzes Foi da cruz não Estava tentando Formar Ló Naquilo que ele não era Olha só Estava sendo Oprimido Veja aí comigo Como Com o procedimento Corrupto E libertino Daqueles incrédulos São as pessoas Que não confiam Em Deus Que estão ao seu redor E que te chamam A atenção Para você pecar E que te chamam A atenção Para você sair Desse espírito Dessa conexão Com o espírito Eles vão te empurrando E vão tentando Te levar Para que você Acabe Acabe caindo Na desgraça É o que o mundo quer Vou te dar um exemplo Que você entende Metrô Do Rio de Janeiro Aleluia Você sai Todo feliz Cinco horas Cinco e meia Do seu trabalho E aí você Pega lá Na última estação Qual é? Arco verde? Sei lá Aí você pega lá Ainda tem um lugarzinho Para você entrar Você entra Segura no No corrimãozinho Lá Vai segurando E você escolhe Até o lugar Que você quer Você vai lá Quando chega Ali na Carioca Uruguaiana Vai chegando Na central Quando o ônibus Quando o metrô Vai parando Você já arregala o olho Porque já tem aquela horda Aquele exército E o pessoal Não entra não Não é educado não O pessoal não pede Com licença não Né? É o meu lugar E é o meu Você está aí dentro Eu também tenho direito Para entrar Então sai daí Que eu estou chegando E o pessoal já entra Parece até os 300 Eu não é Ai de você Vai continuando Com o som espiritual Aleluia Chega ao ponto De você não precisar Nem mais segurar É verdade Você para na posição E fica Ficou Vai até E a sua espina Aí quando chega ali Afonso Pena Já dá uma Afrouxada E você já Rapaz Que isso Aí você não está oprimido Você está espremido E Deus livrou O justo Ló Que vivia oprimido E é isso que o inferno Quer fazer Ele quer te moldar Ele quer te oprimir Te espremer Para que você fique Contra a parede E aí diga O que todo mundo Está dizendo É isso mesmo Acabou É isso mesmo Eu vou desistir Joga a toalha Porque está todo mundo Jogando a toalha Está todo mundo No inferno Está todo mundo dizendo Joga 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 Mas quando você consegue Mas quando você consegue ouvir Que existe uma nuvem De testemunhas Ao teu redor E que está dizendo Não desiste Não desiste Vai à frente Deus está contigo Deus é por ti Maior é o que está em nós Do que aquele que está Quando você Você pega É igual o gato Que fica Você começa Você começa A se levantar Você começa A se levantar O inferno Começa A abrir o olho Você começa A se levantar Na autoridade De quem você é Em Cristo Jesus Daquilo que ele te deu E você começa A ver que o inferno Vai andando para trás Tipo Michael Jackson Porque a Bíblia diz Resistir-lhe Firmes na fé Resistir Ao diabo E ele Fugirá de vós Verso 8 Porque esse justo Pelo que via E ouvia Diariamente Quando habitava Entre eles Sentia sua alma Atormentada Gente Por causa de muitas Obras iníquas Daquelas pessoas Constatamos Portanto Que o Senhor Sabe Livrar Os piedosos Da aprovação Aqueles que se mantêm Em Cristo Essa nova vida Então gente É um convite A uma nova vida Adorar em espírito Em verdade É adorar com essa nova vida É um convite É uma nova vida De permanecer Em Cristo De andar no espírito De interessar-se Pelos outros Ao seu redor De servir aos outros De maneira altruísta De batalhar em oração Pelos outros De ajudar os outros A se reconciliarem com Deus De fazer bem aos outros De estender a graça A outros De amar os outros Incondicionalmente De mostrar amor E compaixão Aos necessitados De perdoar Aos que nos ofendem De ajudar os outros A discernir A sabedoria de Deus De demonstrar Confiabilidade E fidedignidade Aos outros Essa nova vida É um convite A uma nova vida De adoração a Deus Eu termino dizendo Para você Que quando você Adora a Deus E a adoração É responder Eu comecei dizendo Que é tudo Que nós somos Espírito, alma e corpo Respondendo a tudo Que Ele é Onipresente Onipotente Onisciente Verdade Alegria Santidade Tudo que Deus é Eu disse para você Que a adoração É a sua fé Respondendo a graça De Deus E nós temos Essa oportunidade Para responder a Deus Todos os dias Quando você adora a Deus Quando você responde As influências divinas O trono De Deus É estabelecido Por quê? Porque Deus habita No meio Dos nossos Louvores Toda vez Que você louva A Deus E não as circunstâncias O trono de Deus Se estabelece Na sua causa Toda vez Que você louva O caráter de Deus Em você E através de você O inferno Não tem vez Na sua vida Quando você adora a Deus O trono de Deus É estabelecido E a glória De Deus Se manifesta Na sua casa No seu trabalho Aonde quer que você esteja Fique de pé comigo Amém! 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 Obrigado.